A CIDADE NO BRASIL 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 É TIME DE GUERREIRO MESMO VOCÊS VIRAMO HOJE A HORA QUE TIA QUE JOGAR A HORA QUE TIA QUE MARCAR A GENTE MARCOU E A GENTE NÃO MERECIA OUTRO RESULTADO E SIM A VITÓRIA EU FALLEI PRO WILLIAM BATOREA BATOREA Tu é abençoado Tu é abençoado Porque você Cara Esse cara Tava num momento de recuperação E vinha trabalhando Vinha trabalhando A GENTE SABE QUE Ele não tá Ele tá longe ainda Daquele WILLIAM BATOREA Que todo mundo conhece Do Havaí Do Grêmio Mas pode Entrou e nos ajudou muito Fez o gol da vitória É pra essa torcida E pra esse grupo que tanto merece